O vereador Márcio Nobre chegou à sessão calado. Permaneceu a maior parte do tempo quieto também no momento da leitura do requerimento de cassação do mandato do parlamentar. A mesa diretora abriu a votação para prosseguimento ou arquivamento do pedido. No placar, 14 vereadores foram contra a cassação de Márcio Nobre. Antônio Carrijo, Ceará, Doca Mastroiano, Flávia Carvalho, Isaac Cruz, Pamela Volpe, Ricardo Santos, Rod Borges, Ronaldo Alves, Silésio Miranda, Tiago Fernandes, Vico, Vilmar Rezende e Wender Marques. Nove parlamentares votaram pela continuação do processo de cassação de Márcio Nobre. Adriano Zago, Felipe Felpes, Doutora Jussara, Leandro Neves, Pastor Átila, Paulo César OPC, Roger Dantas, Sargento Edinaldo e Valquira Amaral. Ainda, dois vereadores preferiram a abstenção, Marcelo Cunha e Michele Bretas. Então, o processo de cassação não consegue. O vereador foi condenado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais pelo crime de improbidade administrativa na realização de casamentos comunitários nos anos de 2013 e 2014. A ação, que foi movida pelo Ministério Público Estadual, diz que ele falsificou documentos para superfaturar os orçamentos e as notas fiscais dos serviços prestados durante o evento. O vereador também teria usado os casamentos para autopromoção e divulgação da pré-candidatura a deputado federal nas eleições de 2014. O assessor do parlamentar também foi acusado. Márcio Nobre nega as acusações. Eu acredito que foi mais um avanço na minha luta, na minha busca para trazer à tona a verdade, com transparência, com muita responsabilidade. Acredito que o posicionamento dos vereadores foi em cima do estudo do processo que eu enfrento há anos. Por outro lado, quem não ficou satisfeito com o arquivamento foi o autor do requerimento. O cientista político Edilson Gracioli criticou o resultado e a demora da mesa diretora em colocar o requerimento para a votação. Eu lamento, evidentemente, que o meu pedido tenha sido arquivado, mas a luta não para por aqui, porque nós entendemos que a defesa do que é correto, a defesa de como a coisa pública deve ser tratada, deve ser levada adiante. O meu pedido deveria ter sido lido na sessão seguinte à data do protocolo. O protocolo data de 29 de novembro, portanto, na última segunda-feira, o meu pedido deveria ter sido lido. O arquivamento por meio da Câmara ainda não tira a possibilidade do vereador Márcio Nobre ter o mandato cassado. É que na justiça ele foi condenado em primeira instância à suspensão dos direitos políticos por cinco anos, a um pagamento de multa e também a cassação do mandato. O vereador recorre em segunda instância. O próximo passo agora é buscar, provar a minha inocência na segunda instância. A nossa equipe jurídica já promoveu o nosso recurso, já protocolizou, vamos acompanhar isso agora e o que tem mais interesse em provar isso sou eu. Esse é o meu desejo e não vou cessar enquanto não provar a minha inocência nesse processo. Quem conduziu a sessão foi o presidente da Câmara, vereador baiano. Os procedimentos seguiram o decreto federal do ano de 1967. O prosseguimento foi diante o decreto 201, sabendo que o Dias Toff, do Supremo Tribunal Federal, colocou que não existe lei municipal quanto a processo de cassação. Por isso nós cumprimos a determinação através do parecer da Procuradoria da Casa.